O Sistema de Registro Nacional de Emissões é uma plataforma de dados desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse sistema disponibiliza os resultados do Terceiro Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa para a série histórica de 1990 a 2010. Conheça um pouco melhor do perfil de emissões dos gases de efeito estufa no Brasil para o ano de 2010. Em 2010, foram emitidos 1 milhão e 271 mil gigagramas de CO2, equivalente às emissões de CO2, CH4, N2O e gases F. O setor agropecuário contribuiu com 32% das emissões, provenientes principalmente da fermentação entérica, que participou com 18,4% das emissões no setor. Seguido das emissões diretas e indiretas de solos agrícolas, manejo de dejetos animais, cultura de arroz e queima de resíduos agrícolas. O setor energia contribuiu com 29%. A queima de combustíveis é a principal forma de emissões, responsável por 27,7% das emissões. O uso da terra e florestas participa com 28%, devido principalmente ao desmatamento da Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Processos industriais com 7%, com participação de 3,1% da produção de ferro busa. Por fim, o setor tratamento de resíduos contribuiu com 4% com o total das emissões. de 100% das emissões, Obrigado.